Fala, povo iluminado! Aqui é o Luiz do Mal, trazendo para vocês mais um capítulo de solstice. Dessa vez, vamos iniciar o capítulo 7, Luz e Sombras. É, a gente viu como terminou o capítulo anterior. Um bugzinho ali, que o rio sumiu. Eu vi, hein, jogo? Tentou esconder, mas eu vi. Ele tem que alimentar todas essas energias escurridas. E ele conseguiu nos encontrar fora de guarda. Você não sentiu nada? Não é um cíclico. É tipo, eles se encontram por um propósito. Então, isso significa que eles ainda poderiam estar procurando conosco. Nós devemos estar prontos para qualquer coisa. Bora. Ah, dava pra cair aqui. Não lembrava se dava pra fazer isso. Só que tem alguma coisa aqui. Plataforma, tem uns cristais. Não lembro se eu explorei essa parte aqui da primeira vez que eu passei por aqui. Eu acho que eu não caí. Tanto que teve luta com o chefe. Luta com o chefe, não. Teve luta que apareceu lá no menu. Eu não fiz. Pode não, cara. Pode não, cara. Ah, quando tem muito tipo de inimigo Diferente junto, é horrível Ainda mais Esses possuídos aqui Só menos Joguei tão mal que o jogo até me deu cura Eu não tenho mais nenhum possuído? Eu vou proteger você, irmã E agora dá pra arremessar, né? Vamos lá Sempre terminar as coisas da maneira mais rápida o possível Influencia bastante na nossa pontuação Ah, eu acho que eu passei por aqui sim Os cristalzões pra lá Acho até que esse era o caminho principal, na verdade Eu que... Não estou lembrado Mas acho que eu passei por aqui sim Tem como confirmar? Tem, facinho Verdade? Certo que seria passar por dentro dessa casa aqui Ah, ó Ativa até uma cutscene Eu caí Fui por um caminho Nada a ver ali, mas Né? Pra quem quiser Esperando o jogo rápido Acho que é uma das maneiras aí, né? Pode pular E aí Tá Cara, filho Apareceu, é? Aparece, não. Aparece, não. Ah, tomei dano? De quem que tomei dano? Finalmente. Demorou pra chegar nesse multiplicador, hein? Foi. Ok. Um fim de diamante. Não vamos reclamar. E aí? Sai nessa parte aqui da cidade? Hum, eu acho que o caminho que a gente tinha seguido lá, o outro... É o que dá aqui em cima? Não sei. Vamos ver. Não. Nossa. Agora eu fiquei bugado. Onde dá aquele caminho? Será que ele corta tanto a fase assim, desse jeito? Impossível? Posse, bro. Tô curioso. Tô curioso. Eu acho que eu não explorei direito da primeira vez que eu joguei aqui. Tá lá, não tem nada. Peguei a plataforma, a arena que a gente enfrentou os caras aqui no início. Aí tem essa subida aqui. Tem uns cristais vermelhos. Ah, eu acho que aqui vai sair uns inimigos, hein? Ah, não. É, não saiu inimigo, mas eu não tinha vindo pra cá da outra vez que eu joguei. Pena não ter nada mais interessante. Pensei que talvez poderia ter um desafio que eu... Pulei, que eu deixei passar. Mas, aparentemente, não é o caso. Então, bora lá. Quem precisa de... Isso é estranho, né? Caminhozão lá, sem nada tão interessante assim pra pegar. Aí... Esse caminho daqui a gente já foi, né? É. Fui lá, tinha um itemzinho roxo, mas o meu... Inventário já tá cheio. Então, não precisamos dele. Tem um item de cura ali. De fato, a gente não precisa desse item de cura. Vão aparecer uns inimigos chatos aqui. Por inimigos chatos, né? Por inimigos chatos, né? Inimigos voadores e espectros. O que acontece? É que acontece? Não está acontecendo. Eu estou ficando. Eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar dele. Nós não vamos descer. Eu queria enfrentar eles lá embaixo, tá? Mas... Não queria fazer isso. Ah, caí de qualquer jeito. Nossa, o Spectrum ainda me pegou. Pegou de jeito aqui. Mano, como eu odeio esses Spectrum, cara. Inimigo voador é uma das piores coisas que tem pra enfrentar. E eu acho o arco que a gente tem aqui bem isoladinho. Talvez falte eu fazer o upgrade nesses arcos, né? Justamente pra poder dar dano nesses inimigos voadores. Apesar de que o Spectrum também não adianta muito, né? Porque se ele estiver muito longe, não acerta. Eu não consegui, mas eu vou recuperar. Pior que tem um monte. Pior que tem um monte. Pior que tem um monte. Mais um só agora. Foi! Oh! Inimigo chato do caramba. A situação foi toda cagada aqui. Eu acho que não dá pra gente subir por aqui. Por aqui. Bora! Já nos atrasaram o suficiente. Ah! Uma hora no jogo começa a aparecer um monte dessas armadilhas aqui. Ah! O que é isso? Não estáveis no Aether. Eles respondem à minha aura. Tem que passar... Sempre com o... Não! Não, não! Sempre com esse negócio aqui, né? Com a aura ativa. Se você passar com a aura inativa... O negócio explode. Eu não posso deixar o frio só. Ok. Recuperar. Recuperou, a gente vai. Aqui. Mercado de Seixo. Seixo é um tipo de madeira, né? Quer dizer, sei não. Acho que Seixo é um tipo de madeira. sinais e caros cor örδoi nogebom. Acá. Matar esses espectros aqui. Boa. Já deu? Basta. Pode matar esses espectros aqui. Nosso especial. Me acertou. Que não, né? Agora acertou. Com a armadura ainda. De vez em quando vem, tipo, muito inimigo. É difícil. Tipo, veio tanto inimigo que... Simples... Especial que eu usei aquela hora. Não foi o suficiente pra acabar com todos. Não, eu não. Desespostei minha vida. Sim, senhor. Eu tenho você agora. Eu estou apenas uma armadura. É muito inimigo. É muito inimigo. É claro que não está de volta agora. Você está muito inimigo. Eu só estou derrubando. Eu vou derrubar. Eu não sou o próximo. Quem está o próximo? Eu não posso deixar o fogo. Não! Estou de volta! A pontuação foi boa. O dano foi decente ao tempo. Todo cagado. Vou pegar esse aqui, torcer para não nascer possuído. Resistiu tudo isso e não nasceu possuído é porque está de boa. Vou dar uma olhada para ver se tem alguma coisa aqui atrás. Aparentemente não tem nada. Aqui também não. Nenhum cristal azul, nenhum cristal azul. Aqui é aquele mesmo esquema, né? Vamos desativar... Os trequitos aqui. Para liberar a passagem. Aqui tem um desafio. Talvez não tenha ninguém aqui. Mas não estou deixando o fogo. Desativar. Esse aqui eu não sei se eu fiz. Fiz. Está como concluído. E é só o que tem para cá. Bora! Quebrar aqui o outro restritor. E acho que tem mais um. Isso. Feito isso, a gente vai para a parte do esgoto. Será? Não sei se aqui já é o esgoto ou é um pouquinho mais para frente. É, não. Já é o esgoto já. Já é o esgoto já. Eles têm que ser rápido. A casa para os afastados e criminosos. Até ontem. O que vamos encontrar aqui agora? Vamos descobrir. Nada bom. Que preconceito, pô. Só porque é o esgoto. As tartarugas ninjas saíram do esgoto. E elas são legais. Eram várias obras de arte aí. Acho que é mais um tipo de possuído. É, é o escorpião. O escorpião é chato. E a arena aqui não ajuda nada. Porque essa arena é cheia de... Minas terrestres aqui. Não sei se já começam agora as minas. Não sei se já começam agora as minas. Nem adianta trocar de arma. verbally السucht, HUGOessman. Tranquilo derrotado né? Não sei se. Não sei. Porque o alcance do arco é pequeno. Aí, ó Aí quando sai Quando você derrota o escorpião e sai Espectros Aí você tem que aproveitar a oportunidade De derrotar o Espectros, senão ele revive O possuído Recupera muito HP Eu vou proteger o sistema Cova-me, Lute Capitão Saiu o Espectro Caceta o Espectro, mano Nossa, o chefe dessa região aqui é horrível, mano Eu não sei se é nesse capítulo que a gente enfrenta ele, mas se for nesse capítulo é horrível de enfrentar Um gigante com três Espectros Alimentando o corpo dele Nada Aqui Tem alguma coisa? Ali foi da onde a gente veio Se eu não me engano a gente tem que abrir algumas comportas aqui pra poder avançar O que tem aqui eu provavelmente tenho A reserva tá cheia Nada aqui? É, se tinha alguma coisa aqui eu acho que eu peguei, então Ah, aqui vai sair ressurgido Ressurgido? Não Não saiu Cara, Lute tá com sete mil de cristal Sete mil de cristal é muita coisa pra essa parte do jogo Tem alguma coisa aqui pra trás, né? Antes da gente avançar É, tem problema que tá calmo não, filho Quebrou todo o meu combo Pior que eu precisava do combo, mano Quando essas desgraças aqui começarem a explodir Aí, ó Mano, tira um HP desgraçado isso aqui, cara E é um dano que é muito difícil de você evitar Minus poderes... eu tenho que ter cuidado E eu pudei muito longe Foi Pior combinação possível, mano Spectro com inimigo explosivo num lugar fechado Isso porque não apareceu as minas terrestres ainda Tem metade do meu HP nas minas terrestres Acho, aliás, que é aqui que aparece Ou é depois dessa parte Não, é aqui mesmo Não, é depois Eu vou quebrar as caixas porque Pode ser que apareça Que apareça, como se diz Cura Perdi bastante HP Não tem uma aqui Não tem Foi No zoom ali foi, né Vai sair HP mesmo Pão de vaca Acho que tem alguns inimigos pra cá É Se eu Latei aqui Esse daqui Eu tenho certeza que vai Sair ressurgido Quer ver? Ressurgido não, né Sai Mãe 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 Ah, e o bicho ainda tem ataque que ele vai pra debaixo da terra ainda, tá? Opa, botão errado. Vai, mano. Vai sair, esse espectro daí. Bora. Vamos fazer o seguinte, vamos usar um cristal aqui, já que o jogo não tá sendo generoso, né? Vamos oferecer pura. Tô achando que eu vou usar um desses cristais aqui, porque quando começar a parte das minas terrestres... Prechinho, azedo, viu, de passar. Mano, por que que o Dash não funcionou? O que está acontecendo? Eu acho que não funciona aqui mesmo. Estou despeçando meus esforços. Não ia funcionar mesmo. Fazendo o negócio aqui do lado errado. Esse é o último. Ok, porta aberta. Se não me engano, ali tá o Leighton. Não tenho certeza. Vamos ver, né? Não adianta ficar pensando muito nesse aspecto aqui. É, é isso mesmo. Vamos só... Vamos cobrar esses cristais aqui. Vou letar um pouquinho mais de cristal, ó. 30 mil já. Ok. Olha só, quem sobreviveu. O Leighton também, né? O Leighton também, né? Ainda que você me encorregou não perder a esperança, eu tenho certeza. O Leighton também, você sabe o que aconteceu com isso para nós? Eu preciso me desculpar. Eu não tenho um instante para oferecer lá. É claro, não foi uma explosão random. E isso não é o fim das boas notícias. Não há signos de Corvo em qualquer lugar. Pobre do Corvo. O que aconteceu com ele. Nós estamos cortados da ordem agora. Mas os reforços devem estar no seu caminho, Bahal, já? Ah, sim. Você tinha o melhor para o encontrar. Nós não temos outra opção que se regrupar. Estou seguro que sua ajuda vai provar... Invaluável. É, tem um ponto. Agora que ele nos daria o arco, né? Mas como a gente já está com o arco... Não tem muito o que fazer aqui. Então, a proficiência é muito forte contra inimigos voadores. E forte contra invocadores. Que são aqueles... Azuis, né? Mas em contrapartida ele não acerta esses inimigos, cara. Se ele não estiver dentro da zona lá, não acerta. Então eu acho que não vale a pena. Vou comprar um cristalzinho aqui, né? Esse outro de energia, que é o último que tem na loja. A gente ainda não tem nível suficiente para comprar. Eu acho que de ataque a gente está com tudo equipado aqui na menina, né? Porque tem alguns que se eu equipar aqui, ele tira o outro. Então... Tira. Aliás, não sei se tira. Vamos ver. Ah, não tira. Dá para ter vários ao mesmo tempo, então. Tá rajada. Vamos pôr todos de ataque aqui, porque... Tá ficando cada vez mais complicado. Explosão de sobrecarga. E ataque de sobrecarga. Ok. Espectro está com o equilíbrio. E... Acho que é isso. Não dá ainda para habilitar os poderes da terceira fase. Né? Queria. Queria. Mas não dá para habilitar ainda os poderes da terceira fase. Então a gente tem que esperar. A defesa, acho que está tudo no máximo também. Vamos ver aqui. Vamos só confirmar. A marca explosiva dá para adquirir? Dá para adquirir. Dá para adquirir. A loot, conforme vai passando aqui, o tempo vai ficando bem forte, tá? Eu me desculpe sobre o Corvo. Eu espero que ele seja bem. Foi só uma duela. Uma útil. Uma coisa mais útil. Mas não é um bom companheiro para mim. Se você está perguntando. Depois. Você sabe que eu posso lutar o seu orro. Normalmente você está bom em ficar em um banho. Mas não esta vez. Oh. Pai. 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 Ele perdeu o Corvo dele, gente. O Corvo é a sabedoria, amigas irmãs. Bora. A loot está ficando cada vez mais poderosa. Sempre tão sarcástica. Mas pelo menos ele está disposto a ajudar. Ele nos precisa mais do que nós precisamos dele. Deixe-nos não esquecermos disso. Não sabe lutar, né? A gente sabe. Acho que não é inimigo, não. Pode bater tranquilo. Bora. Tem alguma coisa para cá? Para cá. Para cá. Ah. Meu estoque está cheio já. A gente acha que é boss fight agora? Não, não é boss fight agora. Ah, me acertou ainda. Tem jeito. Esse arco aqui não... Vale a pena, não. Ah, escorpião. Não, cara. O ataque do escorpião ainda me pegou quando eu estava... Estou usando aqui. Estou usando aqui. A CIDADE NO BRASIL Ah, mano, não acerta Justo quando eu paralisei O bicho, mano Deixa eu descansar um pouco, né, porque Pode muito bem acontecer Deu finalmente Deitar o bicho aqui Sair o espectro e eu não ter Não ter aura pra finalizar o espectro Aí, ó Foi Agora só tem um, mas tranquilo Claro que ia Aparecer mais inimigo voador, né Famosos caralho de asa Opa Nem vi que eu tinha deitado o escorpião, mano Se eu deixo o bicho se recuperar, eu tô ferrado Batei nele tudo de novo Foi Também só serve pra isso Desce pra bater nesses inimigos espectro de longe Seria outra história Outros 500 Mas não dá, né Tá por aqui O jogo Miguelando tudo quanto é Cura aí Não sai uma pedrinha de cura Aqui tem um desafio Esse desafio eu acho que eu habilitei, mas eu não completei ele Ele é chato pra caramba Tem que matar os inimigos dentro da área Só que, tipo, vem a quantidade certa de inimigos Se você matar um fora da área Já cagou Beleza Beleza Uma coisa aqui Uma coisa lá do outro lado Deixa eu te dar a volta Aqui vai aparecer uns inimigos também Mas os inimigos que vão aparecer aqui são bem de boa Não sei se aqui vai aparecer inimigo normal, né Vou febrar esse cristal Ou se vai ser um cristal normal mesmo Mentira que acertou Esquivei As auras bem que podiam dar Mais Mais dano, né Ativar a hora vermelha Dar mais dano Mas ela não muda nada Em termos de dano Só pra poder atingir Os inimigos Ou não Isso aqui Acho que vem inimigo pra caramba E aí E aí E aí E aí E aí Opa, ativa! Não perde a oportunidade, não. Bora. Eu não lembro se esse ataque vai ser igual. Eu vou te acessar, eu vou te acessar. Ok, finalmente. Quem é o próximo? Você já nasceu um escorpião lá do outro lado, cara. Boa, ajuda lá. Estou pronto. O meu combo. Vou eliminar todos esses caralho de asa aqui. Vou deixar só o escorpião pra encher o saco da gente. Ah, ataque do escorpião não atravessa a ponte. Ah, por que você não levanta o cara, cara? Aê! Oi! O esporpião chato! Ah, peguei um ranking bom. Um platina, um ranking excelente aí pra uma luta com tanto inimigo desse jeito. Ah, tem só uns cristalzinhos ali. Pegava, hein? Custa nada. Nem tem risco aqui de pegar esses cristais, né? Porque cristal pequeno não tem chance de aparecer inimigo. É safe. Super safe, aliás. Eu precisava desativar a câmera aí de vez em quando, né? Pra pegar uns screenshots bons. Não tem imagem insuficiente ou suficientemente boa no meu padrão de qualidade. No kit de imprensa. É, vamos ver se é num jogo remo fora dessa vez, né, filha? Ainda tô puto que você jogou o remo fora lá na introdução do jogo. Ah, terminou. Teve uma luta que eu não fiz que foi, acho que justamente a luta do... Aquele portal, né, do desafio. Mas é isso, 37 minutos. Eu acho que eu vou fazer o capítulo 8, porque o capítulo 8, ele não é um capítulo longo. O capítulo 9 eu não sei, mas o capítulo 8, se eu não me engano, ele não é um capítulo longo. Então, vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal, mas bora lá, pessoal. Quer dizer, eu acho que não vai ficar, né, tão longo. Tenho certeza? Não. Mas bora lá. Ficar até com uma hora e vinte aí, tá... Aceitável. Estamos mais perto, né? O local. Não. Não, nem os guardadores poderiam nos manter seguros em aberturação, aqui. Isso foi muito fácil. Eu não confio nisso. É estranhomente calmo. Eu sinto... Não há auras. Não há nada. Como você disse, eles poderiam estar assistindo de fora. Alguma coisa aqui pra trás... Não. Quanto mais nós chegamos àquela caixa de aberturação, o mais frio se torna. A caixa está mudando as coisas. Isso traz caos. Bora, 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 bora. A snow é a menos de nossas preocupações. Tica a alfândega. Sempre dá problema na alfândega, né? Hum, peitinhos. Aqui eles estão. Por favor, você pode terminar o que você começou, se você puder. Não você não, Aceitável. Eles foram apenas sorte. Então, você melhor me... Me o que? Você faz o que eu digo. Você sabe por que estamos aqui. Ah, sua obsessão com o outro, sim. Como você vai fazer isso? Espere, fãs. Você tenta insultar a nós. A irmã, deve ser eles. E eu ainda não percebo que eles estão. Ei, vocês dois. Você? Você? Nós interrompeu algo? Apenas matem ele. Nós vamos jogar com nossos jogos. Vê-los como fortes eles estão. Você vai descobrir. Então talvez você possa nos juntar. Você quer até nós conhecermos. Nunca! Eles não são usados, destruí-los rapidamente, e encontre-me Rapidamente? Não, precisamos ver o que esse novo corpo pode fazer Cada tipo de dor que pode infligir Não die muito mais tarde, mas grita-me Eu sinto suas auras agora, e eles são muito fortes Precisamos sair daqui Então, eu não imaginava, esse capítulo aqui é uma perseguição, na verdade Eu acho que no final a gente enfrenta ele Eu não posso ver ele Bora Bora Bora, 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 bora Mentira que acertou, cara Matou alguma coisa que estava aqui na nossa frente Vamos, cara Evadi, evadi Boa, 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 boa Só bom ficar no meio Por fazer esse ataque, ficar em um dos cantos Boa A gente ainda não escapou Então, como eu tinha pensado, esse capítulo vai ser curtinho E eles estão completamente perdendo as suas mentes O que acontece agora é que nós os deixamos atrás Eles ainda estão perto Eles estão perto Por trás É afastante Vamos procurar um jeito de deixá-los atrás por bem Espera Ah, espera Eles estão já saindo Tudo de repente Armadilha, né? Eles devem estar preparando para um ambas É, concordo Armadilha Não tem nada aqui em cima? Do outro lado, não Tudo muito quieto Tudo muito quieto Nunca confia quando estiver tudo muito quieto Bora Bora Bora, 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 bora Só correr, só correr que não acerta Vamos, 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 vamos Oi Nós temos que enfrentá-los Nós não temos escolha Nós fazemos nosso lugar aqui Nós usamos todo o poder que temos, entende? Isso é o que eles querem O que se nós perdemos o controle? O que se nós transcendemos? Se isso é o que é necessário, então seja Nós levaremos eles com nós, eu sinto aos guardados Eu estou com você, irmã Eu não tenho perda Sem perda para você Não tem perda para você Só cedo Ha 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 Não se estande lá Show-nos o que você tem Nós oferecemos uma coisa Uma morte emocionante É emocionante para nós Ha 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 Beleza Aqui é aquele tipo de boss fight Que não tem muito o que você fazer, tá? Ah Ah Eu sinto isso Aproveita para curar aqui E o máximo que a gente pode fazer é resistir Isso é bom 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 A nossa arma é impenetível Ha 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 Só como eu pensei Isso funciona Isso funciona Isso não durará muito tempo Isso vai ser suficiente Você vai morrer pela sua arrogância Opa Tá Terminou de um jeito meio estranho aqui Né? Tela preta 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 Um capítulo longo, né? Mas valeu a pena aí, ó. Tempo total, seis minutos, né? Se fosse reservar um capítulo só pra isso daqui ia ficar zoado aí, né? Então foi bom emendar um capítulo no outro. Eu achei esse capítulo aqui um capítulo muito legal, tá? Apesar dele ser mais fuga do que qualquer coisa, vimos aí que o chefe é realmente brabo, né? A gente não conseguiu fazer nada, mesmo a forma desperta dela ali, né? Só bateu no cara... Eu lembro de um meme, o cara pegando assim um toquinho de madeira e falando... Na cabeça do outro, assim. O outro só pega e espanca ele depois, né? O cara nem sentiu. Mas é isso aí! Se você curtiu, tasca aí um like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se for a primeira vez que você tá aí no canal, tá se inscrevendo e tal, Aproveita, clica no sininho pra receber as notificações de postagens, de lives, de vídeos. Eu faço tudo aqui no YouTube. Eu desisti de Twitch, desisti de Provo, desisti de todas essas outras plataformas aí. Infelizmente, né? Todas elas estão meio que com problema ultimamente. Então vamos focar aqui no YouTube mesmo. E se você puder, se você quiser, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, né? Me ajude aí a chegar a 20 mil inscritos até o final do ano. Eu sei que é uma meta bastante ambiciosa, porque a gente já tá pertinho do final. Mas se você ajudar, a gente consegue. Esse vídeo vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Falou, galera! E vai ter mais uma memóriazinha, tá? Memória 2. Se a gente fizer o segundo vídeo. Vou colocar isso só no próximo vídeo. Vamos fazer memória nesse não. Aqui terminou de um jeito bem legalzinho. E vai ter mais uma memória. Obrigado.